Eu sou o Alan, professor de clarininha de Fota Doce aqui no Projeto Retreta. Hoje eu estou aqui para parabenizar o projeto, um projeto que tem mudado e transformado vidas. Um projeto que leva música para crianças, adultos, e a gente sabe que a música tem um poder transformador. Eu quero agradecer também ao maestro Ricardo Michelino por idealizar esse projeto, tomar a frente e mantê-lo, fazer com que esse projeto continue crescendo cada vez mais com o objetivo de mudar a vida das pessoas. Sou muito grato também por dar aula nesse projeto. Acredito que para a minha vida pessoal, inclusive, o projeto tem feito muita diferença. Obrigado e parabéns pelos 10 anos. Parabéns para o Rio de Treta pelos seus 10 anos e parabéns ao maestro Ricardo Michelino por ter feito esse projeto maravilhoso. Eu agradeço por fazer parte desse projeto e muito obrigado por vocês me acolherem também. Eu estou aqui hoje para parabenizar o projeto Retreta pelos 10 anos e tudo mais, e também para agradecer ele. E também para agradecer o Ricardo Michelino, que foi o grande fundador de tudo esse projeto maravilhoso. E eu estou aprendendo a flauta transversal, um instrumento que eu nunca tinha visto na minha vida e nem conhecido. E agora que eu fui conhecer mais um pouco dele, eu quero ser uma flautista, sim, bem conhecida pelo mundo inteiro. Também tem outras crianças que também querem esse sonho, não só da flauta também, como os outros instrumentos. E o projeto Retreta está realizando esses sonhos delas e o meu também. E tem vários professores muito bons, principalmente a minha, a professora Ana. Eu quero agradecer ela também por estar me ensinando nessa quarentena e muito obrigada por mim. E parabéns para os 10 anos, e eu quero que esse projeto continue vários e vários anos. E é isso. Muito obrigada, projeto Retreta. E para você também, Ricardo Michelino. E para você também, filho. Muito obrigado, nigga. Obrigado. E aí E aí E aí E aí